DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Chico Antônio de São João do Arraial. Inunciei a nossa casa em 360 meses, e ela foi logo embora feito um rabo de foguete. 9 minutinhos me enganou e estourou meu cartão, e que me avisaram que eu não ia durar não. Me apaixonei pela rapariga, que foi embora e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e levou o boleto de casa. Me apaixonei pela rapariga, que foi embora e acabou com a minha vida. Me apaixonei pela desgramada, que foi embora e levou o boleto de casa. Financiei a nossa casa em trezentos e sessenta meses E hoje ela foi embora feito um rabo de piquete Só me iludiu e enganou, estourou meu cartão Fiquem me avisaram que eu não ia durar não Me apaixonei pela rapariga E foi embora e acabo com a minha vida Me apaixonei pela desgampada Me foi embora e levo o boleto de casa Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabo com a minha vida Me apaixonei pela desgampada Me foi embora e levo o boleto de casa Meu parceiro Tiago Eletro, pessoal de confecções Meu parceiro Maldo Rações Forte e frutas da Cicela do Carpo, Salvador Meu parceiro Edgar Alô Junior Play, um estourado de Sousa e os velhos de vento Amor, ou não dá mais pra ficar assim Tá namorando o escondido da sua mãe Eu vou falar, conversar com ela Conversando direitinho só pra ver se ela libera Mas meu amor, você não é de bola Eu tenho medo, ela não deixa Mas meu amor, eu tô sofrendo Por você vai falar com a minha mãe Maria do Socorro, eu tô ficando louco Eu tô apaixonado pela sua filha Maria do Socorro, libera esse namoro Eu chamo de amor e tu de minha sogrinha Maria do Socorro, eu tô ficando louco Eu tô apaixonado pela sua filha Maria do Socorro, libera esse namoro Eu chamo de amor e tu de minha sogrinha Amor, ou não dá mais pra ficar assim Tá namorando o escondido da sua mãe Eu vou falar, conversar com ela Conversando direitinho só pra ver se ela libera Mas meu amor, você não é de bola Eu tenho medo, ela não deixa Mas meu amor, eu tô sofrendo Por você vai falar com a minha mãe Maria do Socorro, eu tô ficando louco Eu tô apaixonado pela sua filha Maria do Socorro, libera esse namoro Eu chamo de amor e tu de minha sogrinha Maria do Socorro, eu tô ficando louco Eu tô apaixonado pela sua filha Maria do Socorro, libera esse namoro Eu chamo de amor e tu de minha sogrinha Albino Alinhamentos Junto com nós, vem aqui na Brasil, parceiro Vamos juntos Para e frango do meu papo, é o Clécio Para Clécio, meu parceiro Ela liga pra mim E disse amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brigou com o namorado E quis ficar do meu lado Ela me liga pra me ver E desse jeito ela não pode saber Ela não pode saber E nem pode sonhar E quando vai na casa dele, vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar E quando vai na casa dele, vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar E quando vai na casa dele, vem aqui me visitar Bota na pegada Ela liga pra mim E disse amorzinho Eu tô chegando aí A gente brigou Saudade apertou Então me chama que eu vou Ela brigou com o namorado E quis ficar do meu lado Ela me liga pra me ver E desse jeito ele não pode saber Ele não pode saber E nem pode sonhar E quando vai na casa dele, vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar E quando vai na casa dele, vem aqui me visitar Ele não pode saber E nem pode sonhar E quando vai na casa dele, vem aqui me visitar E eu sou o Ed Esse aqui é Léo Gocal Bota a frisão Bota no balanço, menino Em nome de Tiago Eletro Visual Confecção é meu parceiro João Lima Quando meu parceiro é de gato É Lias que é velha, tá com nós Bota mais pegada Esse aqui é o Gocalvinho dos todos os paredões Géuzinho CD Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar E vai querer voltar Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim Em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Eu não te dou uma semana E vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês E vai querer voltar Meu parceiro ouvindo alinhamentos Volta a Chapadinha Sul Com nós Morais, sucedês Morais, morais do Chapéu do Piauí Chama, Roselão Tá no dor Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui, mexei e piorou Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Balas ao vento E voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Bebi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Vai implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Você não é o vocal do pisão, menino Opa, canta nada Vai Opa, do meu vocal Tô voando pela vista Pra não mais que eu sou da cidade Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui, mexei e piorou O coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse Conte sempre comigo Balas ao vento E voou Foi amor, eu sei que foi Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despedaçou Foi amor, eu sei que foi Bebi muito pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já era tarde Pra implorar Se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar Mas hoje dói Mil notados para shows E noventa e quatro Setenta e oito Quarenta e quatro Zero cinco Fala com MS Produções Por Alisson Celesto Por Alisson de Morro do Chapéu Que é o Itaco Nós Tamo junto Esse é o meu vocal Celso e o Sobê Nós falamos de amor Nós paixão Eu não me tinha Eu sou o Celeste Bona de Corrida Jardim E aí Esquece Foi você que errou Deixa Esquece Se já tem um novo amor Fácil Simples Basta só querer Se eu vou Sofrer Pois você já não me quer Eu te amei Te quis com todo o amor Todo mundo Eu sonhei Com uma dor que não tem fim Sofri Baby, te queria tanto Fui além do horizonte Por você Te perdi Eu sou o Celeste 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 Forte Forte Nossa Senhora Do Carmo Salvador Tiago Eletro Baby, esquece Foi você que errou Deixa Esquece Se já tem um novo amor Fácil Simples Basta só querer Se eu vou Sofrer Pois você já não me quer Eu te amei Te quis com todo o amor Do mundo Eu sonhei Com um amor que não tem fim Sofri Baby, te queria tanto Fui além do horizonte Por você Te perdi O nome de João Carlos Ceres Estourado de Escaratina Meu parceiro Alpino Alinhamentos Chamando a perna Pessoal Confecções Meu parceiro João Lima Aldo Rações Mas sempre criei Numa casa de Itaí Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando O cabo da chave A pai trabalhou Paga meus estudos Eu saí da roça E ganharam o mundo E eu voei tão alto Feito um gavião E hoje eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abra a ponteira Da fazenda Tava morrendo De saudade Meu lugar No meio do mato Onde estou apaixonado Eu tava lá Só de passagem Abra a ponteira Da fazenda Ai ai Tava morrendo De saudade Meu lugar No meio do mato Onde estou apaixonado Tava lá Só de passagem Chama na boca Vai puxando Vai representando O raqueiro Põe o forró Bota tchagarete Do garoto Assim me criei Numa casa de taipa Lá não tinha luz Nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando O cabo da chave A pai trabalhou Paga meus estudos Eu saí da roça E ganharam o mundo E eu voei tão alto Feito um gavião E hoje eu tô de volta Aqui pro meu sertão Abra a ponteira Da fazenda Ai ai Tava morrendo De saudade Meu lugar No meio do mato Onde estou apaixonado Eu tava lá Só de passagem Abra a ponteira Da fazenda Ai ai Tava morrendo De saudade Peguei o lugar No meio do mato Onde estou apaixonado Eu tava lá Só de passagem Abra a ponteira Da fazenda Ai ai Tava morrendo De saudade Meu lugar No meio do mato Onde estou apaixonado Eu tava lá Só de passagem Meu lugar Da fazenda Ai ai Tava morrendo De saudade Eu lugar No meio do mato Onde estou apaixonado Tava lá só de passagem E suas malas que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, odeia aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deserdar, odeia aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais a pariga, você vai ser a mulher da minha vida I'm all the time, my, 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 I'm all the time Tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu disse a ela, mozão, eu chego já Tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu disse a ela, mozão, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, pede toma toma Preciso demorar que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra vontade, hoje eu tô pra vontade Vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada, pede toma toma Preciso demorar que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra vontade, hoje eu tô pra vontade Tava em casa de boa assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou, me fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu disse, ah ela mozão, eu chego já Tava em casa de boa assistindo uma Netflix Minha namorada ligou, me fez um convite Sabia aquela proposta que não dá pra recusar Eu disse, ah ela mozão, eu chego já Vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada e de toma toma Não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Vou te deixar louco na minha cama Com sequência de sentada e de toma toma Não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Chama a filha da louca Todos os paredores vinham Não derrota o piseiro Chama a filha da louca Chama a filha da louca Sela o vocal, estou nos paredores Chama a filha da louca Léozinho CD Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk nem é bossa É uma dancinha que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk nem é bossa É uma dancinha que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Várias novinhas descendo até o chão Bumbu no chão, Bumbu no chão, Bumbu no chão Olha que bunda no chão, Bumbu no chão Bumbu no chão, Bumbu no chão, Bumbu no chão Bora pegar! Vai! Meu parceiro Naldo Rações Visual conflexões meu parceiro João Lima Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk, nem é bossa É uma dancinha que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Eu vou lançar uma dancinha diferente Não é sofrência, não é funk, nem é bossa É uma dancinha que eu vi lá no sertão Várias novinhas segurando o paredão Várias novinhas descendo até o chão Pumbu no chão, pumbu no chão, pumbu no chão, com a mão no paredão Pumbu no chão, pumbu no chão, pumbu no chão, com a mão no paredão Olha aqui, pumbu no chão, pumbu no chão, pumbu no chão, com a mão no paredão Pumbu no chão, pumbu no chão, pumbu no chão Olha o BZ, saco ao Bernal da Serra, o parceiro Eduardo Caldo de cana, um beijezão, bora beijei É lixo, cabelereiro Bota o meu vocal Pela vista, batalha, Piauí Tá de frango, meu patrão, Clécio Isso é meu vocal Bota no swing, papai Vem dançar, vem curtir, vem comer o piseirão Hoje a festa é massa, é só animação Tem swing pegado, esse meu forrozão A galera dançando, é só animação Vem dançar, vem curtir, vem comer o piseirão Hoje a festa é massa, é só animação Tem swing pegado, esse meu forrozão A galera dançando, é só animação Eu disse, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, tem swing pegado Esse meu forrozão Eu disse, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, tem swing pegado Olha o piseiro, vai Vem dançar, vem curtir, vem comer o piseirão Hoje a festa é massa, é só animação Tem swing pegado, esse meu forrozão A galera dançando, é só animação Vem dançar, vem curtir, vem comer o piseirão Hoje a festa é massa, é só animação Tem swing pegado, esse meu forrozão A galera dançando, é só animação Eu disse, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, tem swing pegado Esse meu forrozão Eu disse, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, tem swing pegado Esse meu forrozão Eu disse, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, tem swing pegado Esse meu forrozão Eu disse, pode balançar, pode balançar Vem pra cá, vem pra cá, tem swing pegado Olha o piseiro, olha o piseiro, vai Contatos para shows 94, 78 44 05 É o telefone do sucesso GELZIN C3 Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui que faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui que faz querer dançar Vai dançar sem parar, a festa lá por cantor Eu vi para beber, dançar a rocha no nó Ficar acoladinho com uma amiga sem dó Ficar na noitinha, tomar banho de suor Esse nosso piseiro sente o sol Massa! E escorrega em caixa Ficar é muito, é massa Agora no meu som, pega o cheiro bom Aqui tá bom demais Massa! E escorrega em caixa Ficar é muito, é massa Agora no meu som, pega o cheiro bom Aqui tá bom demais Eu não sou de Alisson Ceres Morada de morro do chapéu do Piauí Ao fim do alinhamento Tamo junto meu parceiro Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui que faz querer dançar Se liga no meu som e eu vou mandar Esse forró aqui que faz querer dançar Vai dançar sem parar Na festa lá, pocotó Eu vi para beber, dançar a rocha no nó Ficar na noitinha, tomar banho de suor Ficar na noitinha, tomar banho de suor Esse nosso piseiro sente o sol Massa! E escorrega em caixa Ficar é muito, é massa Bora no meu som, pega o cheiro bom Aqui tá bom demais Massa! E escorrega em caixa Ficar é muito, é massa Bora no meu som, pega o cheiro bom Aqui tá bom demais Massa! E escorrega em caixa Ficar é muito, é massa Bora no meu som, pega o cheiro bom Aqui tá bom demais Massa! E escorrega em caixa Ficar é muito, é massa Bora no meu som, pega o cheiro bom Aqui tá bom demais Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem muito amor Chama na beirada, rapaz! Será o bocadinho? Fala, piseira, rapaz! Vai conferir aí, vai conferindo aí É tantas cabeças de gado, as pontas eu já perdi As terras estão sobrando, caminhonete doando Eu imagino desse jeito que tá faltando Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem muito amor Sem os dois herdeiros Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem muito amor Vai conferir aí, vai conferindo aí É tantas cabeças de gado, as pontas eu já perdi As terras estão sobrando, caminhonete doando Eu imagino desse jeito que tá faltando E tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem muito amor Sem os dois herdeiros Tá faltando só amor pra mim Eu tô querendo a vida dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem muito amor Chama lá, pegar! É! Seu estando os pare-vois 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 Isso é o meu vocal Vai pegada aí, menino! Zéuzinho C3 Vai, sucedentes! O B chegou na palavra Com o tênis excelente Com o tênis da Nike E uma bengala pra frente O B chegou na palavra Com o perfume excelente Com o tênis da Nike E uma bengala pra frente O B pegou uma novinha E começou a balança E as novinhas E começou a balança Tu vai matar o véi Tu vai matar, matar, matar Tu vai matar o véi Tu vai matar, matar, matar Tu vai matar o véi Tu vai matar, matar, matar Tu vai matar o véi Chama lá, pegada, vai! Você levou o cabo de dinheiro A pegada é 370, papai! Ei, minha coisa boa! O B chegou na palavra Com o tênis excelente Com o tênis da Nike E uma bengala pra frente O B chegou na palavra Com o perfume excelente Com o tênis da Nike E uma bengala pra frente O B pegou uma novinha E começou a balança E a novinha disse Esse jeito vai matar Tu vai matar o véi Tu vai matar, matar, matar Tu vai matar o véi Tu vai matar, matar, matar Tu vai matar o véi Tu vai matar, matar, matar Tu vai matar o véi O parceiro Thiago Eletro Para visual conflexo do parceiro Julinho Elias Capereiro Alô meu março é por você Aqui é o local menino Estão nos perigos O parceiro Julinho Play O porro tá dançando Ninguém vai ficar parado Todo mundo vai dançando Na pegada do porro Puxa o pole e o samponeiro Que é o porro achar o nó Puxa o pole e o samponeiro O porro tá dançando Ninguém vai ficar parado Todo mundo vai dançando Com a pegada do porro Tego lego, Tego lego, Tego do porro Tego lego, Tego lego, Tego do porro Tego lego, Tego lego, Tego lego O chupone do samponeiro Que é o morro achar o nó Tego lego, Tego lego, Tego do porro Tego lego, Tego lego, Tego do porro Tego lego, Tego O chupone do samponeiro Que é o morro achar o nó Tego lego, Tego lego, Tego do porro Tego lego, Tego lego, Tego lego Tego lego, Tego lego, Tego lego O chupone do samponeiro Que é o morro achar o nó Fazendo a Santa Pasta, meu parceiro Zé Paulo Veio que restaurante Santa Pasta Bora mais um zé só aí Seguindo ao vocal, menino, escuta os paredões Trava aí, Alisson Celês Humora, o Timor do Chapéu do Piauí Zéuzinho Celês Todo porro tem que ter um jeito, tem que ter um jeito Um jeitinho pra dançar, agarradinho, safoneiro, puxa o colo Essa mole não dá mole até o dia, faria todo porro Essa morena é muito boa, deixa eu levantar pó Esse piseiro é tão gostoso, ninguém desata esse nó Lê, 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 lê Esse chão levanta pó, lê, 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 lê Ninguém desata esse nó, lê, 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 lê Esse chão levanta pó, lê, 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 lê Ninguém desata esse nó Olha o piseiro papai O nome de Tiago Eletro Todo porro tem que ter um jeito, tem que ter um molejo, um jeitinho pra dançar Agarradinho, safoneiro, safoneiro, puxa o colo Essa morena é muito boa, deixa eu levantar pó Esse piseiro é tão gostoso, ninguém desata esse nó Essa morena é muito boa, deixa eu levantar pó Esse piseiro é tão gostoso, ninguém desata esse nó Lê, 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 lê Esse chão levanta pó, lê, 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 lê Ninguém desata esse nó Lê, 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 lê Vê se o senhor levanta a boca Lê, 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 lê Ninguém desata esse nó Alô, treino do carote, hein, Barras Piauí Aluguel de Esperantina, Batalha e Região Isso aqui é da Boca, papai E esse é o Pesquizense E esse é o Pesquizense Quando o fome da pegada chegou Ei menina, vou te levar pra comigo dançar Esse Pesquizense eu sei que vai gostar E Léo Bocaú vai tocar Ah, eu quero ver você dançar Ah, e Léo Bocaú vai tocar Ah, eu quero ver você dançar Vem pra cá menina, olha o seu corpo aqui Bola seu corpo no meu Vem dançando coladinho Bola seu corpo no meu E vamos se envolver Hoje a noite é nossa Só vai dar eu e você Ei menina, vou te levar pra comigo dançar Esse Pesquizense eu sei que vai gostar E Léo Bocaú vai tocar Ah, 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 ah Dançar, esse briseiro eu sei que vai gostar E Léo Bocaú vai tocar, ah, eu quero ver você dançar Ah, e Léo Bocaú vai tocar, ah, eu quero ver você dançar Vem pra cá menina, olha o seu corpo aqui, cola seu corpo no meu Vem dançando coladinho, cola seu corpo no meu E vamos se envolver, hoje a noite é nossa, só vai dar eu e você Ei menina, vou te levar pra comigo dançar Esse briseiro eu sei que vai gostar E Léo Bocaú vai tocar, ah, eu quero ver você dançar Ah, eu quero ver você dançar Ah, e Léo Bocaú vai no briseiro E o meu patrão é de cá Léo Bocaú vai tocar, ah, eu quero ver vocês da cidade, são em Menezes Alô meu Marcelo Júlio Play Mulher, eu vou no forró, vou lá, vou levar meu bem, no forró, quero dançar Vem! Chiadinho, 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 chiadinho na chinela Chiadinho, chiadinho, chiadinho Eu vou agarrado nela Chiadinho, 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 chiadinho na chinela Chiadinho, chiadinho, chiadinho Toca no piseiro, véi! Fernando Produções Em alto do rei, o batalha Piauí Nosso padrão de jogador forte Só entra nessa festa, tiver mulher muito de tupizeria, rocha da galança Só entra nessa festa, tiver mulher muito de tupizeria, rocha da galança Se tiver mulher, eu vou pro porro, vou lá Vou levar meu bem, pro porro, quero dançar O Gia-Dinho, 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 Gia-Dinho da chinela É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo essa cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo essa cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu E o nome de Alisson Cidês Moral de Morro do Chapéu do Piauí O parceiro Edgar Sacolão Verdão da Sérvia O parceiro Eduardo Espaço de Beleza Lá aí Xavier Pela Vista Batalha Piauí Joguei Józinho Cidês Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que a saudade me bate Vou evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clodou meu chip Só pra te avisar Essa noite eu te ligar Não me atenda E acaso de madrugada Chega algo Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda te amo E sabe bem Que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clodou meu chip Meu coração clodou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda E acaso de madrugada Chega algo Volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda te amo Dizendo ainda te amo E sabe bem Que eu te perdi Raquearam-me 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 E acaso de madrugada Chega algo Volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Música